A Polícia Militar e a Secretaria Municipal de Trânsito preparam uma operação especial e algumas mudanças para o período de Carnaval. O objetivo é dar segurança aos milhares de foliões e para a população de Votuporanga durante os cinco dias de festa. O Carnaval está chegando e a cidade se prepara para receber milhares de foliões. Além da estrutura física que já está sendo montada, todo um aparato de segurança e mudanças no trânsito foram preparadas. Em alguns locais da Avenida João Gonçalves Leite, em frente ao Bloco Oba, não será permitido o estacionamento. Já na Avenida Vale do Sol, onde acontecem os desfiles de rua, o trânsito será interditado. Nós vamos ter uma mudança na Avenida João Gonçalves Leite, onde os canteiros centrais estarão bloqueados. Portanto, a pessoa que descer sentido centro-bairro à Avenida João Gonçalves Leite, ela vai ter que fazer o contorno apenas lá em cima, lá próximo a Euclides da Cunha, para não tumultuar os canteiros lá para fazer a conversão. Isso não vai ser possível. O estacionamento, tanto no sentido centro-bairro do lado direito, como de costume é estacionado, esse, na época do Carnaval, vai ser destinado exclusivamente para táxi. E no sentido do bairro centro, próximo lá ao QG do Oba, vai ser destinado ao embarque e desembarque dos ônibus. Com relação ao Carnaval de rua, ao Carnaval lá da Avenida Vale do Sol, a avenida vai estar impedida da rua Francisco de Sousa até a Avenida dos Bancários, onde acontece, nesse espaço vai acontecer o desfile. Segundo o secretário municipal de trânsito, todos os agentes vão para as ruas, já que a cidade deve receber um grande fluxo de veículos. Muitas pessoas virão de fora, então nós estaremos com o nosso efetivo de agentes praticamente 100% nas ruas, onde eles farão, a partir das duas e meia da tarde, eles estarão em pontos determinados dentro da cidade para realmente oferecer essa segurança para os motoristas que aqui estiverem, que não são daqui. Já o comandante da Polícia Militar explica que todo o efetivo estará nas ruas, e vai fiscalizar principalmente veículos com som em volume alto e embriaguez ao volante. A gente vai estar com o efetivo voltado principalmente para a área de Carnaval, para a área externa do Carnaval, que é a nossa grande preocupação, com vistas a brigas, a problemas de alcoolismo, direção ao volante, após consumo de álcool, a polícia vai estar fazendo forte fiscalização com o bafômetro. O comando da Polícia Militar se preocupa e bastante com festas de Carnaval na região, em cidades como Valentim Gentil, Cosmorama e Américo de Campos. A nossa grande preocupação são para aqueles municípios que esse ano optaram por fazer carnavais abertos. A Polícia Militar levou ao conhecimento do Ministério Público que não é favorável a esse tipo de evento, porque não tem condições de oferecer uma segurança de qualidade. Esperamos que haja um esforço muito grande das autoridades que se propuseram a organizar o Carnaval dessa forma, das equipes de segurança privada, nós vamos estar com o nosso efetivo também, mas é algo que nos preocupa bastante.